Olá, seja muito bem-vindo, você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu sou Eduardo De Vites e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Pessoal, primeiramente gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, curtirem esse vídeo e deixarem um comentário aqui a respeito do nosso vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje, eu estou estreando o quadro Resume Aí Tricolor, que vai contar os acontecimentos da última semana do São Paulo, vai ser sempre assim. A gente vai gravar o programa e esse programa vai dizer respeito à última semana do São Paulo Futebol Clube. A nossa última semana foi muito agitada, como vocês podem se recordar, o São Paulo venceu a Copa do Brasil. Na segunda-feira, então, aquela euforia, aquela ressaca pós-festa, uma ressaca boa, e aí ficou pairando na mente de vários torcedores são paulinos. E agora, o que tem mais para fazer esse ano? O que o São Paulo tem que fazer? Ainda tem mais alguma obrigação? E é claro que sim. O São Paulo, na segunda-feira da semana passada, tinha 28 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que recordar que precisa ter ali pelo menos uns 43, 44 pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então, faltando 15 rodadas, o São Paulo tinha e ainda tem compromissos importantíssimos até escapar dessa incômoda zona de rebaixamento. São Paulo nunca entrou na zona de rebaixamento nesse campeonato, mas nas últimas rodadas, em razão de estar culpando os jogadores para as Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, acabou deixando o Campeonato Brasileiro um pouco de lado. Na quarta-feira, então, o São Paulo teve um compromisso contra o Curitiba, no Morumbi, o jogo que foi remarcado. Já faz aí umas duas semanas, já era para ter ocorrido, se eu não me engano, o jogo da 22ª rodada. E o São Paulo que naturalmente veio cheio de reservas. Reservas, mas alguns deles que figuram no time titular com frequência. Exemplo do lateral esquerdo do Wellington, do Rames Rodrigues e do Luciano. Foi a campo, então, com o time reserva. Lembrando que o mesmo time reserva que jogou contra o Fortaleza. Perdeu no Morumbi, é verdade, por 2x1. Mas jogou muito bem. Então, o Dorival manteve a escalação e o São Paulo venceu o jogo. Vamos ver rapidinho esses gols dessa partida? Vamos lá? O São Paulo, depois de dois gols anulados anteriormente, bem anulados, tem uma falta com o Rames Rodrigues. O goleiro queima a roupa e o Alan Franco faz o gol. Esse gol foi revisado pelo VAR e valeu. Foi confirmado, então, 1x0. O São Paulo achou que estava com o jogo ganho. Fez essa besteira aí que vocês estão vendo. Quando o Jean André tocou na fogueira para o Gabi Neves, que não dominou de forma adequada, e acabou tomando esse gol. Vocês acreditam? Que bobeira, hein? Tomou gol desse... eu não sei se ele é turco, slam, alguma coisa é o nome dele. Ele é estrangeiro, de fato, pelo nome já deu para perceber. Mas vejam só que bobeira do São Paulo. O Jean André já podia ter quebrado essa bola daí. Ele toca, sai de forma errada, né? Como diz aí o pessoal do futebol, né? Os jogadores com quem eu converso, você tem que sair ou para um lado ou pelo outro. Jamais pelo centro, para não dar essa bobeira. Mas o São Paulo insistiu, insistiu mais um pouco. E praticamente na última bola do primeiro tempo, teve um pênalti assinalado. O juizão foi lá confirmar no VAR e ficou decidida a marcação de pênalti, porque o jogador do Curitiba colocou o braço na bola. Quem bateu? Luciano. Na segurança, bateu no meio, a meia altura, e fez o gol do São Paulo. São Paulo 2, Curitiba 1. Passado o jogo, então, com o Curitiba. Ufa! Aquele alívio. O São Paulo, enfim, depois de mais de dois meses, conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a última vitória tinha sido contra o Santos, lá no mês de julho. O jogo que marcou o gol do Pato, na reestreia do Pato. Não foi necessariamente no dia que ele reestreou, mas ele fez o gol. O primeiro gol da sua reestreia. Até brincou lá com o capacete do mascote, com a máscara, sei lá. E o pessoal brincou que ele era o Santo Pato. Beleza, então? Vencemos, tá tranquilo? Não. São Paulo tinha feito 31 pontos. Ainda precisa buscar mais. E tinha o clássico contra o Corinthians. O clássico que marcava, após esse jogo da ressaca contra o Curitiba, digamos assim, o jogo da volta dos titulares. Um jogo, vamos dizer, oficial, porque estaria com o time titular. E também seria o jogo, no Morumbi, em que o Santo Paulo passearia com a Taça da Copa do Brasil aos arredores do gramado, para poder mostrar para a torcida, mais uma vez. Então, esse jogo tinha uma responsabilidade, sim. Primeiro, porque o São Paulo precisa acumular pontos pelo Campeonato Brasileiro. E segundo, porque já pensou perder para o Corinthians logo no jogo em que está mostrando a Taça para o torcedor? Não tem como, né? Ia carimbar a nossa faixa? Justo o nosso rival? Não. Então, o São Paulo tinha que fazer bonito. O Corinthians, que vem de crise, mandou embora o Luxemburgo recentemente, contratou o Mano, mas não estaria no banco, em razão de suspensão. Estaria com o time mesclado, por conta do compromisso que ainda tem pela Copa Sul-Americana contra o Fortaleza. Então, não tinha conversa. O São Paulo tinha que ganhar por todos esses motivos. E não é que ele venceu? Vamos acompanhar rapidinho os gols deste jogo? Logo no comecinho, aos dois minutos, o São Paulo desce a bobeira aí na saída de bola. E conta com um chute de rara felicidade do Angel Romero, ele mesmo, que não tinha feito gol ainda em sua reestreia pelo Corinthians. Fazia cinco anos que ele tinha feito o último gol com a camisa do Corinthians. E logo nesse comecinho, olha só, o Beraldo quebrou errado a bola, o Alisson quis dominar, tocou errado, quis dar um passe curto, e sobra a bola no Romero. E costuma fazer isso, né? Mas acabou acertando esse chute aí, sem querer que foi no cantinho. Tudo perdido? Não, o São Paulo batalhou, 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 até que aos 40, nesse chute do Nestor, o Caleri desviou a bola para o gol. Era um empate ali que, meu Deus, tirou um peso enorme dos ombros. Pensou se tivesse acabado 1x0 nesse primeiro tempo? O Cássio que já estava fazendo uma cera gigante, ia fazer ainda mais no segundo tempo, e capaz deles até ganharem por 1x0, um placar magro. Mas que ia servir muito. O São Paulo tinha, sim, que fazer um gol no primeiro tempo. Mas o São Paulo fez mais do que isso. Fez dois gols, e olha que pintura. Olha que passe do Caleri para o Alisson, que dá o tapa no meio da área, o corta-luz do Rodrigo Nestor, e esse gol do Caleri, que aumentou, arrancou a camisa, foi lá zoar com a galera, naturalmente ia levar um cartão amarelo, mas dá para entender. O São Paulo até os 39 estava perdendo, aos 40 empatou, aos 48 do primeiro tempo virou o jogo. Vejam só que bela jogada do São Paulo, mais uma vez para vocês. Que jogada do Caleri e do Alisson. São Paulo 2, Corinthians 1, placar final. O São Paulo, então, se distancia, com um pouco mais de folga, da zona de rebaixamento, até o término dessa rodada, ele está a 8 pontos da zona de rebaixamento. Esses 6 pontos foram importantíssimos, importantíssimos. Até duas rodadas atrás, nós estávamos a 4 pontos da zona de rebaixamento. E agora, Eduardo, acabou? Está tranquilo? Podemos respirar? Não, galera. Lembra que eu falei no começo do vídeo? A gente está só com 34 pontos e precisa de pelo menos 43, 44 pontos para escapar dessa incômoda classificação. Ainda precisa de mais uns 10 pontos. 10 pontos em 13 jogos. Lembrando, temos 39 pontos a serem disputados. Está tranquilo? Não, não está. A gente não tem mais jogo fácil. Próximo jogo é contra o Vasco, fora de casa. Nós estaremos sem 3 jogadores. O Caleri, que levou o amarelo porque tirou a camisa. O Rafinha e o Lucas Beraldo. Então, assim, o São Paulo vai desfalcado. Me parece que no ataque tem condições de repor a altura. Vai ter o Luciano para entrar e atrás daquele jeito, né? Natan Mendes e o Alan Franco. E também outros compromissos. Depois vai pegar o Grêmio em casa. Depois tem o Botafogo fora. Não necessariamente nessa ordem, tá? Vai pegar o Goiás fora de casa. Palmeiras fora de casa. Santos fora de casa. Então, não tem mais jogo fácil. Não tem mosca morta nessas alturas do campeonato. São Paulo tem sim que jogar com seriedade para poder acabar o ano felizão sem risco dessa zona de rebaixamento e campeão da Copa do Brasil. Meus parabéns novamente, São Paulo. Galera, um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo programa. Resume aí, tricolor. Deixa aqui seu comentário. Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. TikTok e, em especial, no Instagram. Corre para lá. Grande abraço para vocês. Uma boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.